O Moro, o Bretas e o Dalagnol tinham que tomar vergonha na cara e devolver o imoral auxílio-moradia. Essa história do imoral auxílio-moradia, recebido pelo juiz Sérgio Moro, Marcelo Bretas e o procurador Deltan Dalagnol, os três da Lava Jato, foi uma ducha fria em parte da sociedade que ainda acreditava na seriedade desses senhores. Um amigo de bar, antes chamava Moro de meu herói. Até parte da esquerda acreditava na Lava Jato. Membros do PSTU, da direção do meu sindicato, Sindipeta RJ, chegou a tirar a faixa que a direção havia colocado no SEMPS, Centro de Pesquisa da Petrobras. Que dizia, abre aspas, Sérgio Moro, juiz da Globo e do PSDB, fecha aspas. Ninguém podia sequer criticar Moro. Meu livro, A Outra Face de Sérgio Moro, foi rejeitado pelas gigante Amazon e as outras duas distribuidoras, Saraiva e Travessa, consultadas há meses e nenhuma resposta sobre a venda do livro. O juiz Moro pediu o MPF e me intimou por duas vezes em um ano, acusando-me por possíveis crimes contra a honra do servidor público. A primeira intimação foi provavelmente para impedir o lançamento do livro, mas o livro saiu. Enquanto o povo aplaude Moro, a Lava Jato apoia integralmente o tucano Pedro Lalao Parente, nomeado pelo golpista Michel Temer, que continua entregando aos gringos nossa Petrobras e massacrando a categoria petroleira. Lalao acabou com o aumento real nos salários dos petroleiros e também da participação nos lucros, previsto na Lei 10.101 de 2000. Os aposentados e pensionistas, além de perder o benefício em farmácia, vão pagar 13% dos seus salários a partir de março do corrente ano. Esse pagamento é por culpa de um rombo financeiro na Petro, cuja responsabilidade é dos gestores, não sendo justo que aposentado e pensionista paguem. Pedro Lalao prejudica a categoria, mas, por outro lado, faz acordo ilegal e imoral com a justiça americana, pagando 10 bilhões de reais a acionistas americanos. Chamam de Pedro Lalao porque esse senhor é réu desde 2001 na venda ilegal de ativos, já dando rombo de 5 bilhões de reais a Petrobras. E Pedro Lalao conta com o apoio integral da Lava Jato, que se omite mesmo diante de denúncia formalizada no MPF desde 24 de novembro de 2016, apontando a gestão criminosa de FHC e Pedro Lalao na Petrobras. Eu confesso que nunca acreditei na seriedade do Moro e da Lava Jato. E desde 2014 escrevo sobre isso. Desacreditei desde o dia em que a Globo premiou o juiz, pois me lembrei de Leonel Brizola. Abre aspas. Quando vocês tiverem dúvida quanto a que posição tomar diante de qualquer situação, atentem. Se a Rede Globo for a favor, somos contra. Se for contra, somos a favor. Fecha aspas. Mas em nome daqueles que acreditam na seriedade da Lava Jato, Moro, Bretas e da Lagnol, tinham que tomar vergonha na cara e devolver o imoral auxílio-moradia aos cofres públicos. Eu sou Emanuele Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado ao APRJ 75300, ex-presidente do Sindicato RJ, ex-diretor do DIES, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.